Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isto não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isto não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Viver e não terá vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz Ah meu Deus, eu sei que a vida devia ser bem melhor e será Mas isto não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita E a vida, e a vida o que é? Diga lá meu irmão Ela é a batida de um coração Ela é uma doce ilusão Mas e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento Ela é alegria ou lamento Porque eu que é meu irmão Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo É uma doce é um tempo que nem dá um segundo Há quem fale que é um divino mistério profundo É o sopro do Criador Numa atitude repleta de amor Você diz que a luta é prazer Ele diz que a vida é viver Ela diz que melhor é morrer Pois amada não é o verbo é sofrer Eu só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida Como der ou puder ou quiser Sempre desejada Por mais que esteja errada Ninguém quer a morte Só saúde e sorte A pergunta roda E a cabeça agita Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita É bonita e é bonita E a vida de maravilha É ondulista É uma, é bonita e é bonita Se chorar Viver, me manter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar a beleza de ser o eterno Abre o meu Deus que eu sei Que a vida devia ser bem melhor, será O antigo não me pede e eu é brinda É bonita, é bonita e é bonita É bonita, é bonita e é bonita